Era o quinto exército, não sei se eu posso falar que era negro, mas era negro, era o quinto exército negro, tá entendendo? Eu não entendi direito o que o senhor falou desse comando negro, batalhão negro, era de americano ou de brasileiro? Não, o negro é americano, porque o americano é o seguinte, lá tem uma coisa, o negro tem direito a uma coisa e não tem direito a outra, não tinha, não sei se ainda tem, mas era separado E as tropas americanas que estavam lutando junto com as tropas brasileiras, tinha só o batalhão dos negros? É, eles eram separados, eles tinham os brancos e os negros, eles eram separados, até hoje é conhecimento de todo mundo que eles eram divididos, né? Sim A do americano tem uma organização, pessoas que falam dele, falam porque não sabem o que é os Estados Unidos Eles têm um controle da vida, eles não fazem nada sem primeiro ter aquele teste, aquela convicção de que vai dar certo Eles não fazem de orelhada, não É tudo muito bem conduzido, alimentação, o banho, você fica um certo tempo lá na frente já sujo, você tem um lugar para você tomar seu banho, com sabonete bonitinho Você muda sua roupa na entrada, quando você estiver na saída lá tem uma roupa limpa para você vestir Vocês recebem algum dinheiro durante a guerra? Recebem pagamento? Olha, durante a guerra eu sei que eles davam um xixe, eu não me lembro o quanto Sim O que eu fiz? Eu não ia ficar com aquilo que eu não sabia o que eu ia fazer Não sabe nem se você está vivo no dia seguinte, né? Então eu dei o endereço da minha casa e ele mandava para o meu pai O que é curioso que o senhor falou com essa questão dessa guarda negra, né? Esse batalhão negro americano Como é que foi a relação? Porque o brasileiro ele é muito miscigenado, né? Ele é muito querido por todo lugar Mas assim, como é que foi a relação de vocês com esse batalhão negro americano? Era bom, era bem, não tinha problema nenhum É porque nós somos uma raça negra O estrangeiro, ele tem uma facilidade de idioma, tá entendendo? Ele pergunta logo o que, qual é, em que idioma você quer conversar com ele? Ele diz, são fantásticos, tá entendendo? A relação de vocês então foi boa com essa batalhão negro ali? Quando nós chegamos na Itália, o nosso batalhão tinha preto O italiano tinha medo, ele nunca tinha visto preto É mesmo? É Olhar, a gente saia para a Pazéba, tudo misturado Que a gente tira preto, branco, mulato e tudo Eles viam preto, paura, paura, medo Medo Porque você era medo? Tinha medo, a gente chegava Não, não precisa ter medo não, que é brasiliane Ah, brasiliane e tal Mas eles ficaram com medo Tinha medo Tinha, tinha Crianças lá que nunca tinha visto Uma pessoa negra É, pessoa negra